Olá pessoal, acaba de chegar uma notícia muito triste, infelizmente os médicos confirmam o pessoal a morte desse querido ator. Mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like e vamos às notícias. E esta primeira notícia, pessoal, é muito triste, isso porque infelizmente foi confirmado nesta tarde desse sábado, gente, a morte de um querido artista que infelizmente acabou falecendo, pessoal. Um dos grandes artistas e veterano ator britânico de teatro, Bob Goddard, ele vinha lutando, gente, contra um câncer, pessoal, uma batalha contra o câncer, ele faleceu após essa longa batalha contra o câncer que ele narrou em um livro dos seus versos. Muito triste, pessoal, se vocês conheciam esse ator, deixa aqui nos comentários. E agora vamos à outra notícia. E a notícia, pessoal, que foi confirmada nesta tarde desse sábado também, a triste notícia envolvendo um dos queridos atores do Brasil, que ficou bastante conhecido pelas suas participações em grandes personagens, né, pessoal, em novelas na Rede Globo. O ator José Maier, se vocês gostam dele, pessoal, deixa aqui nos comentários. A notícia, gente, foi confirmada, segundo os médicos, após ele ser diagnosticado com câncer, não, pessoal, com uma doença autoimune, na verdade. E então, gente, segundo informações do site UAU, José Maier, após ser internado no Rio de Janeiro, aos 73 anos, foi internado na manhã deste último sexta-feira, nessa última sexta-feira, no hospital Casa de Saúde de São José. Ele chegou até a gravar, gente, um vídeo aí aos seus admiradores em suas redes sociais, que vamos conferir agora. Um vídeo, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera, meu anjo protetor, como é que ela me aguenta, gente? Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado, de novo, pelas orações, pelo carinho, pela força espiritual que vocês me passaram. Beijos, beijos e beijos. A informação também, pessoal, foi confirmada pelo Splash, pela assessoria da imprensa do hospital. O artista foi internado em decorrência da etapa final de um tratamento contra a recidiva da doença autoimune. Grânulomotose com polioginite. Isto mesmo, pessoal. O seu retorno à Casa de Saúde de São José já estava programado desde o momento de sua última alta no hospital. E é parte do procedimento já esperado após a etapa de infusão medicamentosa, na verdade, concluída com sucesso no decorrer da última semana. É totalmente invírica de desrespeitosa a notícia que o ator teria tido o suposto surto psicótico, pessoal. Vale lembrar que isso saiu na imprensa ontem, né, gente? Que ele, segundo informações, ele tinha passado por um surto psicótico. Então, a assessoria de imprensa do querido ator desmentiu isto. Diz aí o posicionamento oficial do hospital, na verdade. O segundo site UAU tentou um contato com a assessoria de imprensa do ator José Maia para confirmar, gente, o motivo da hospitalização e o estado de saúde do artista. Assim que houver, né, gente, retorno, a nota será atualizada, gente. O ator passou, né, então 20 dias, pessoal, internado no hospital em fevereiro. O artista teve alta no hospital em fevereiro. Como foi comunicado aí, né, gente, chegou de informações, pessoal, para tratar de uma recaída de uma doença autoimune com a qual lida aí desde 2017. A granulomotose de Wagner. No início, gente, de março, ele teve uma nova passagem pelo hospital e disse que estava cumprindo aí a penúltima infusão de seu tratamento para a doença. O ator tem granulomotose com poliangite. É um nome bem difícil, pessoal. Doença, aí, né, gente, autoimune e sem cura que provoca inflamação e danos nos vasos sanguíneos, especialmente dos pulmões e dos rins. Recentemente, o ator José Maia, ele foi internado com sangramento alveolar. O mundo...